Então, vamos tomar o subgrupo, o grupo aditivo. Sempre que você vê os inteiros, é grupo aditivo, tá? E nós vamos somar os múltiplos de 6 com os múltiplos de 8. O que dá múltiplos de 6 com múltiplos de 8? Se você fosse chutar, eu tenho quase certeza que você diria os múltiplos de 14. Parece natural, não parece? 6 mais 8, 14, então a soma dos múltiplos de 6 com os múltiplos de 8 dá múltiplos de 14. Não exatamente. Vamos ver, vamos ver. Pega um elemento qualquer dos inteiros, qualquer inteiro que você imaginar. Pega esse sujeito que você tomou, eu chamei ele de A, multiplica ele por 2. Certo? Então, isso vira um número par. Esse número par, esse número 2A, você pode escrever ele assim, quer ver? Olha lá, 6 vezes menos A, mais 8 vezes A. Fala, putz, mas isso é sacanagem. Não importa, você pode escrever assim. Esse elemento é um múltiplo de 6, então ele está aqui. Esse aqui é um múltiplo de 8, então ele está lá. Então, o 2A está contido, o 2A pertence a essa soma. Todo número par, uma vez que esse A é qualquer, todo número par, você escreve como um múltiplo de 6 mais um múltiplo de 8. Então, vale essa inclusão aqui. O conjunto dos números pares está contido na soma dos múltiplos de 6 e dos múltiplos de 8. Certo? Agora, olha só. Pega um elemento qualquer que está nessa soma. Ora, um elemento qualquer dessa soma é 6M mais 8M. É um típico elemento daqui de dentro. Um múltiplo de 6 mais um múltiplo de 8. 6M mais 8M. Coloca o 2 em evidência. Colocando o 2 em evidência, vai ficar 2 vezes 3M mais 4M. E isso é o múltiplo de 2. Então, isso pertence ao 2E. Moral da história? A soma 6, os múltiplos de 6 somados com os múltiplos de 8, está contido nos múltiplos de 2. Agora, olha o que nós temos. Nós temos esta inclusão aqui de cima, que nós concluímos antes. E nós temos essa outra inclusão que nós acabamos de deduzir. Se valem essas duas inclusões, é porque os dois conjuntos são? Quais? Moral da história. Os múltiplos de 6 somados com os múltiplos de 8, dá exatamente os múltiplos de 2. Não dá múltiplos de 14 igual nós tínhamos imaginado no começo. Lembra? Bom, pelo menos é o que eu tinha imaginado. E por que isso acontece? É porque aqui nós temos que pegar os múltiplos de 6 e somar com todos os múltiplos de 8. Ou todos os múltiplos de 8 e somar com todos os múltiplos de 6. Se você pega o 8 e soma com o menos 6, por exemplo, isso dá 2. Nós não tínhamos considerado que daria 2 aqui. Porque a gente só pensa, pega 6, 6 com 8 só. 6 com 8. E aí dá 14. E aí pronto. Esse vai ser os múltiplos de 14 esse conjunto. Mas não é. Tá bom? E aí... E aí...